Vou fazer um bolo falso e no final do vídeo revelar qual era a bisnaguinha falsa do último episódio. Esse bolo de laranja é o meu bolo favorito do mundo inteiro. Aí eu peguei o bolo de laranja, que vai ser o meu modelo, vou tentar fazer igualzinho ele. Peguei uma caixa de papelão e deixei ela do tamanho exato do bolo. Aí eu peguei minha caixinha, envolvi ela com a massa de cerâmica fria, que é o trabalho, e fui preenchendo. Usei essas escovinhas aqui pra fazer a textura de bolo. Fiz também uma fatia solta, que eu vou colocar chantilly em cima. E aí eu vou misturando, misturando, até conseguir encontrar uma mistura de tintas que fique bem parecida. No bolo falso, eu coloquei chantilly falso, feito com espuma expansiva. Comenta aqui no vídeo qual você acha que é o bolo falso, número 1 ou número 2. E agora a revelação da bisnaguinha. Quem falou bisnaguinha número 1, acertou, porque é tudo falso. Pão, a gente...